Olá, meus amores! Então, essa daí é a atividade do dia seguinte, tá? Atividade de ciências. Vou ler o enunciado pra vocês, tá bom, meus amores? Encontre no Caça-Palavras o nome dos animais. Aí tem assim, ó, dia da Amazônia, dia 5 de setembro. Pronto. Aí aqui tem vários animaizinhos, tá vendo? E tem aí, ó, o Caça-Palavras. Vocês vão pegar um lápis de cor e vão pintar cada nome de animalzinho que você encontrar, você vai pintar com cores diferentes, ok? Aí aqui, numeral 2. Quais animais encontrados no quadro pulam, aí vocês vão escrever o nome, tá? Voam, nadam e andam. Vocês vão escrever aí nessas linhas o nome de animaizinhos que fazem isso, que pulam, que voam, que nadam, ok, meus amores? Essa atividade é a atividade do dia seguinte, atividade de ciências, ok, titias? Beijos, meus amores!